Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Gabriel da Admitado aqui mais uma vez. E antes da gente começar esse vídeo, eu só queria dizer pra vocês que os recados que eu vou passar agora não são meus, não são do Admitado, mas sim dos nossos afiliados. Aqui, vamos compartilhar com vocês dicas de sucesso dos nossos parceiros que botaram quente no ano passado, nesse período do 11 do 11. Bora dar uma olhada? Então, bora lá. Papel e caneta da mão, porque primeiro a gente vai falar das coisas boas. O que os nossos parceiros indicam que deve ser feito. Dica número 1. Preparar links com antecedência. Dica número 2. Explorar formas de promover, como por exemplo vídeos e stories. Dica número 3. Publicar em horários diferentes, para garantir uma frequência e mais visualizações. Dica número 4. Se programar e se organizar para que logo cedo no dia você já comece a fazer as divulgações das ofertas. Dica número 5. Ensine. Mostre ao seu usuário a colocar os produtos no carrinho dias antes da promoção, para facilitar no dia. Gostou? Top, né? Agora vamos para o aprendizado dessa turma. O que é que não foi bom no ano passado, que a gente pode usar como aprendizado para esse ano? Então, não deixe de ouvir a sua audiência, procurar os melhores preços para que você possa passar dicas e recomendações para a sua audiência, manter contato com o seu gerente de conta constante, para que você sempre esteja atualizado sobre as promoções e atualizações de promo codes. E é claro que nós da Admitado reconhecemos e vemos todo o resultado desse esforço em conjunto para essa grande data. E aí? Anotou tudinho? Que bom! Então você pode compartilhar também com a gente os seus erros e aprendizados do ano passado. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Um cheiro. E vamos junto para essa grande data.